Os ingleses, os ingleses, os ingleses são os melhores. Eu não daria dois centavos pelo resto e cruzando o canal ninguém pode falar muito, nem franceses, nem espanhóis, dinamarqueses ou holandeses. Os alemães são alemães, os russos são vermelhos e os gregos e italianos comem alho na cama. Os ingleses são morais, os ingleses são bons e inteligentes e modestos e incompreendidos. E em todo o mundo todas as nações são iguais. Elas não têm noção das regras do jogo, elas discutem com o técnico, elas comemoram quando vencem, mas praticaram antes e isso corta a diversão. Os ingleses, os ingleses, os ingleses são os melhores. Então, viva os ingleses e dane-se o resto. E aí